Quem sou eu pra tentar te conquistar Com meu jeito de falar Com poemas e canções Quem sou eu pra tentar te convencer Pois o meu jeito de ser Tu já sabes tudo de mim Mas a má diferença Quando é de coração Com a coração Mas a má diferença Quando é de coração E eu Quem sou eu pra tentar te conquistar Com meu jeito de falar Com poemas e canções Quem sou eu pra tentar te convencer Pois o meu jeito de ser Tu já sabes tudo de mim Mais alma diferença Quando é de coração Com a coração Mais alma diferença Quando é de coração Quando é de coração As vezes a maior forma de amor É esquecer tudo que sou E abrir mão de mim É esquecer tudo que sou E abrir mão de mim As vezes a maior forma de amor É esquecer tudo que sou E abrir mão de mim E abrir mão de mim Yeah